Olá pessoal, vai sair aqui uma salada de frutas. O tempo tá muito quente, né? Então, a salada de frutas é bem refrescante. Aqui nós temos uvas, kiwis, maçã, manga, abacaxi, laranja e bananas. Então, vamos fazer a salada de frutas. A leite saudável é bem refrescante. Quem gosta aí de salada de frutas? Ficou pronta aqui a salada de frutas. Prontinho pra ir pra geladeira. Olha que beleza. Ficou pronta aqui. Ficou pronta aqui. Ficou pronta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.